Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zero X e bora ver mais um videozão de FIFA 22 Tutoriais e bora lá! Bom pessoal, no video de hoje eu vou ensinar a vocês a como personalizar qualquer jogador do FIFA, beleza? Então o time que a gente vai pegar aqui, bom, é aleatório, vamos de Arsenal mesmo, como já tava aqui engatilhado. Como eu tô gravando um ATP com o Arsenal, então eu tô com um mod de background, né? Então vamos de Arsenal mesmo, mas o exemplo vale pra qualquer jogador, beleza pessoal? Muito bem pessoal, chegamos aí no Arsenal, vamos pegar de exemplo pra esse vídeo pessoal, vamos usar o jogador da base, beleza? Então a gente vem em base e escolhe um desses jogadores aqui, ó, vamos escolher esse Daniel Galhardo, o chileno, meia direita, beleza? Beleza, vamos primeiramente, vamos subir ele, né? Certo? Muito bem. Aí a gente vai vir aqui em editor de jogadores, vamos procurar aí, ó, o Galhardo, ah, ele tá bem aqui no comecinho, ótimo! Então podem ver que ele tá totalmente genérico, né? Shooterinha genérica, face genérica horrorosa, é, daquele jeito, né? Vamos começar então, galera, pela face, né? Vamos mudar a face, pra isso a gente vai precisar do cheat table, certo? A gente vai ver aqui uma ID pra ele, no caso eu vou usar a planilha do Excel aqui de faces do FIFA, do mod do FIFA que eu uso Mas vocês podem usar uma face real do FIFA, o importante aqui, galera, é saber o ID, beleza? Então a gente pode pegar esse Leonida Stregio, eu acho que ele tem uma face bacana, vamos lá, 20, 35, 28, nice! Então aqui, ó, a gente copia, a gente copia a face dele, certo? Vem aqui, ó, player editor, certo? Alter, porque tem que alterar isso aqui, porque senão as faces do FIFA não altera, tá? Precisa mexer aqui, ó, em face pose present, tira o 0 e bota 5 Vamos em aparência, esse read asset ID, a gente bota o ID da face que a gente quer Tira esse 1, bota 0, bota yes aqui pra dar uma melhorada na qualidade e aplica as mudanças Ok, vem aqui, ó, como podem ver, a gente já tá com a nova face Só que esse tom de pele, eu acho que a gente dá pra melhorar um pouquinho, né? Porque a face é um pouquinho mais morena, né? Então, em vez de pink, vamos usar dark pink, que eu acho que já dá uma coloração aqui no tom da pele É, aqui já ficou um pouquinho melhor E aí, dependendo da tonalidade da pele, vocês vão, vocês podem mudar o tom da pele ali dos braços, né? Pra ficar aparelho, né? Senão fica um bagulho muito estranho Maravilha, então, botamos uma face nele, né? Mas dá pra mexer em mais coisas, né? Vamos botar uma tatuagem no galhado Vamos usar a mesma função aqui do mod do FIFA, né? Mas se você tiver um outro mod de tatuagem ou alguma coisa específica O importante é saber o ID, tá? Então, a gente bora fazer esse ID do Christian Pavon Ele tem uma tatuagem massa Então, a tatuagem dele, o ID é 71 Back Arm Então, a gente vem aqui de novo, mais uma vez no Player Editor Vamos em Back Aqui, ó, e coloca 71 Aplique Chance Ah, olha que beleza Mas se não é o nosso jovem vibrante Aí, com uma tatuagenzinha style A face bacana, né? Olha só que massa, né, cara? Muito, muito, muito na hora Aí, já aproveitando o ritmo do ragatanga aqui, ó Botamos uma chuteirinha da Adidas Baita, né? Topzão demais Dá pra... A gente pode botar a camisa pra fora Eu não sou muito fã da camisa pra dentro Podemos colocar uma manga longa Ou manga curta, né? Se for botar manga longa, não tem sentido ter a tatuagem, né? Então, a gente deixa uma manga curta Bota uma luvinha Porque eu acho style quando outro jogador tem tatuagem com uma luvinha, né? Então, olha só Que galanteador que tá esse nosso jogador Cê é louco, mano? Tá muito bonitão Mas dá pra deixar ainda melhorias nele Podemos fazer o que, galera? A gente pode... Vamos ver... Podemos mudar o potencial Podemos botar 90 se quiser Podemos alterar a idade dele Sei lá, pode botar ele com 20 anos se quiser Dá pra deixar ele alto, né? Porque ele é bem baixinho 1,70 Dá pra aumentar o peso dele Vamos botar 76 Dá pra fazer o que mais? Dá pra botar habilidades pra ele Um jogador sólido Líder Chute colocado Cavadinha Dá pra fazer de tudo, galera Dá pra melhor aumentar os stats dele Vou melhor aumentar aqui o ataque O poder aqui Olha só que malandro Aí, ó Vou aumentar a movimentação Cê é louco 8, 7 de over Dá pra mudar a nacionalidade dela se eu quiser Vamos botar ele agora Vamos fazer ele virar francês Dá pra melhorar aqui Noção defensiva Posso mudar a posição se eu quiser Cara, dá pra fazer de tudo, galera De tudo Como podem ver ali, ó Eu dei uma mudada forte nele, né? Então, quando eu boto aqui, ó Ah, ele passou a ser francês Alto, né? Inclusive, caralho Tá muito style Assim, galera Tá muito bacana Mas o que que não tá bacana nele, galera? Essa mini face, né? Essa mini face não tá com nada, né? Então, a gente tem que abrir O live editor Que eu não abri ainda, né? Porque eu sou um boca aberta Eu já deveria ter feito isso Vou dar um alt Executar como administrador Voltar no FIFA Aguardar um pouquinho, né? Vai depender da tua máquina Daniel Galhardo Sem face, né? Então, a gente Eu já fiz um vídeo Ensinando isso E aí lá eu explico detalhadamente Aqui eu vou passar mais por cima, tá? Player editor Daniel Galhardo Apareceu o malandro aqui Generate mini face Espera Aplique change Fecha Volta aqui Aperta F9 Pra tirar isso Porque fica incomodando Central de elenco E... Ah! Se não é A face do nosso Galhardo Daniel Galhardo, né? Cê é louco Meu Grandíssimo Daniel Galhardo, né? Vamos dar uma olhada Aqui Que eu acho que fica mais massa Aqui, ó Ah, muito bem, cara Uma mini face Maneiríssima Over legal Todo personalizado É assim Que eu faço Pra editar Mas não para por aí, galera Vamos acrescentar Mais detalhes ainda Caso vocês Queiram ser mais detalhistas Tá aí Olha ele Meu Deus Cara, ele com 1,99 Ficou muito legal Na moral, velho Vamos fazer o seguinte, ó Eu não gostei De ser chamado Daniel Galhardo Eu quero Eu quero Eu vou Eu quero botar o meu nome Vamos colocar Vou colocar Vamos ensinar Como é que se muda O nome, então, galera Primeiramente Daria pra Se vocês estão usando O mod do Fifa Eu acho que Se mudar o nome aqui, ó O sobrenome Já vai funcionar, né Mas nem todo mundo Tem acesso Ao mod do Fifa Então, vamos Eu vou ensinar aqui A mexer no cheat table, né Que tem acesso livre Porque o programinha É free, né Dá pra baixar de graça aí Então, pessoal Vocês tem que vir aqui No editor player Aqui, ó Editing player Player data Daí vai aparecer aqui, ó First name, last name Que é o primeiro nome E o último nome Só que por ali Não adianta mudar ainda Aqui vocês vão ter que Clicar no jogador Vim pra essa telinha Voltar pro cheat table E agora já apareceu aqui, ó Daniel Galhardo E Galhardo na camisa Vamos chamar ele De... Vamos botar O nome dele aqui, ó De Paulo Certo? E o sobrenome E o sobrenome Vamos colocar de Latejando Certo? E o nome da camisa dele Vai ser Latejando Nice Mudamos o nome E o sobrenome Damos start Vamos em central de elenco Será que vamos ter Paulo latejando? Paulo latejando É o novo Crack Do Arsenal Francês Jovem Promissor 20 aninhos Então galera É basicamente isso Eu posso mudar O nome do jogador Pra como eu queira Eu posso mudar A nacionalidade Estética Tatuagem Chuteira Face Mini Face Dá pra mudar De tudo Galera Essa é a visão Que eu tô passando Pra vocês Deixa eu ver se aqui dá pra Se eu consigo virar Ah, eu consigo virar Então olha aí Olha aí Latejando Ai cara Que demais Na moral Ô mano Ó, latejando Cê é louco, hein Esse é crack, hein Galera Esse é crack Bom pessoal É isso que eu queria Passar a visão pra vocês Vídeozinho curtinho Como é que se edita O jogador, né Normalmente eu faço isso Porque eu odeio Jogador com face genérica Então normalmente Eu faço isso Pros jogadores da base Ou regens Pra deixar eles lá Num drip maneiro Num style Beleza galera Então eu conto Com o likezão de vocês Comentem aí Um outro tutorial Que vocês gostariam E é isso pessoal Tamo junto Valeu Falou É nóis